Novo Cântico, número 236, Em Linda Noite Em linda noite ao mundo, a nós em coro angelical Com arpas de ouro o céu quis dar um canto divinal E toda a terra então ouviu promessas imortais De glória a Deus, aos homens pais, com bênçãos eternais Bairando sobre a terra estão os anjos a cantar E sobre o mundo pecador derramam luz sem par Acima dos tormentos mil, angústias do viver Proclamam vida perenal, pois bênçãos vem trazer E vão-se os dias sem cessar, segundo a voz de Deus Mas sobre a terra as gerações caminham rumos seus E quando enfim reinar a paz de Cristo salvador Os salvos todos cantarão em coro seu louvor Amém